Preste bem atenção que eu vou explicar uma vez só O dízimo é conceito judaico ou conceito cristão? Cristão O dízimo é uma lei judaica ou é uma lei cristã? Judaica Judaica Bom, calma que eu vou chegar lá Agora, o dízimo, ele foi entregue, a lei do dízimo foi entregue porque existia um Sacerdote Existia um sacerdote E esse sacerdote ele fazia o que? Ele fazia Sacrifício, certo? E esse sacrifício ele usava Animais, ok? Beleza? Tá Dentro do lado judaico existia um templo, esse templo é o templo dele? Gerudo Agora, uma pergunta Quantos templos existia para o povo judeu? Quantos templos existia para o povo judeu? Onde que eles levaram os seus dízimos? Quantos templos eram? Um Ah, obrigado Um, né? Beleza Vamos para a pergunta Cristão Ou cristianismo Quando foi que iniciou o cristianismo? O cristianismo Vem por quem? Por internet de quem? Por internet de quem? Por internet de nós quem? Vamos lá Qual foram as leis que Jesus deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e amor do próximo posto Só De mandamento só esse Amar a Deus O que eles colocou foi? Amor Ok Jesus foi a favor de tempo? Não Não O que que Jesus falou acerca do tempo de Jerusalém? Só que a gente falou Jesus promete isso o que? Ele é a guerra 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 Do tempo de Jerusalém Ok Qual é a minha pergunta? Jesus falou para algum dos seus apóstolos Para construir um tempo para reunir as pessoas que o assentaria? Jesus falou Não Não Ok Vou continuar Jesus falou para Para os apóstolos instituírem sacerdotes Não Porque para instituir sacerdotes é necessário? Sim Tempo Jesus falou para os discípulos, os apóstolos Continuarem com os sacrifícios no tempo? Não Bom Se existe sacrifício Logo não tem o que dizimar Animais Mas Jesus falou Mas Dentro dos evangelhos Que as pessoas poderiam Dizir Mas Jesus foi como? Foi a favor do dízimo? Foi a favor do dízimo? Foi a favor do dízimo? Agora por que Jesus foi a favor do dízimo? Por que? Porque existia o que? Porque existia um? Porque existia um? Sacerdote E depois que não existe o tempo, faz o que? Existe o tempo Se não existe o tempo Existe sacerdote? Não Se não existe sacerdote, existe sacrifício? Não Se não existe sacrifício, existe animais? Não Então por que tem que existir dinheiro? Pode perguntar? Agora vamos assim Agora a pergunta Jesus Mandou Alguém Construir Templo? Nunca Nunca